Por maioria esmagadora, a Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira uma nova resolução contra o embargo americano contra Cuba. Somente Estados Unidos e seu aliado Israel votaram contra. A resolução sobre a necessidade de pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro de Washington, a ilha, foi aprovada por 187 votos a favor, dois contra e uma abstenção. O embargo tem marcado a vida dos cubanos há mais de seis décadas. Uau